Dia lindo aqui em São Paulo e hoje eu vou ter uma carona da minha vizinha aqui. Tô falando de Raquel Cherazade, essa jornalista tão querida e polêmica também. Olha, nós vamos buscar as crianças na escola. Cadê beijo? Pra que essa câmera? É uma câmera pra gente, pra filmar vocês. Vai ter passeio no clube. Em algum momento alguém te disse, você vai casar com uma paraibana arretada, melhor não. Almoço. Onde vocês se conheceram, aliás? Você se preocupa com a segurança deles, com relação a tudo, né? As ameaças que você recebeu pela internet. Vamos conhecer os bastidores do jornalismo do SBT. Gente, eu tô achando o máximo este ambiente sério aqui de jornalismo. Tô adorando. Não pode mexer muitas mãos. Ah, não pode mexer muitas mãos? E muito mais. Claro, que vamos falar também sobre as polêmicas. Por que você acha que as suas opiniões geraram e geram ainda tanta polêmica? Olha, recentemente, você, na própria Jovem Pan, você participou do programa Pânico. Sim. E houve uma certa divergência de opiniões entre você e o Zurita. Como criança. Vocês estão muito extremos. Código de Amurabi. Não, não é código de Amurabi. É o seguinte. Roubou o corta-mão. Não. Se o cidadão aos 16 anos... Matou, mata o cara. E a minha carona já tá chegando. Oi! Quer carona ou não quer? Eu quero, mulher.